O Sol Vem Raiando No Céu A hora é agora, pois em João Pessoa o Sol já nasceu Todos e todas, convictas, convictos Nosso voto é nos cinquenta A gente vai com o Vitor Meu voto é nos cinquenta, eu vou mostrar como é que é Confio em Vitor Hugo, nele eu boto fé O Sol da Novidade vem trazendo coisa boa Dando voz a quem precisa de uma nova João Pessoa Meu voto é nos cinquenta, eu vou mostrar como é que é Confio em Vitor Hugo, nele eu boto fé O Sol da Novidade vem trazendo coisa boa Dando voz a quem precisa de uma nova João Pessoa Eu confio em Vitor Hugo No cinquenta eu boto fé